E aí meu povo, bem-vindo de volta a Scarlet Nexus. Voltei lá em Mizagahawa e tentei mais uma vez fazer análise lá do Besshan do negócio do bicho para pegar o presente para Luca, consegui já que é isso aqui, poster perfeito de visão, já sabe aquele outro poster, vou pegar aqui para ele e aí e aí e aí e aí Oh tem mais um obrigado e beleza termina esse interluio e para campanha Eu estou cansado... Estou cansado... Estou cansado... Estou cansado... Todos... Estão bem? Estão a partir do começo... Estão a falar sobre o Togets ou o Seiran? Ah... Mas o Seiran não é diferente do mundo do mundo do mundo do mundo. Eu acho que... Eu acho que... Por isso, eu acho que eu vou conversar com o Togets. O que é isso? Não, eu acho que não é só que o Togets saia. Eu não sei se que o Togets saia. Mas eu acho que o Togets saia para o seu próprio lugar. Eu acho que não tem informações de Suho e Sêra. Eu acho que não há mais informações que não há, e eu acho que não há mais informações que não conhecem o seu pai e o meu irmão. Eu acho que não sei o que não conhecem o seu país. Eu acho que não sei o que não conhecem agora. Então eu quero saber. Eu quero fazer isso. Por isso, se você conseguir um novo conteúdo, talvez seja possível. Você pode? Eu tenho certeza que eu tenho certeza. Eu acho que é muito importante, mas... Se você estiver com a sua cabeça, se você não pode mudar o seu corpo. Se você for o seu lado, você pode ser capaz de ser capazes de fazer o seu corpo, mas você pode ser capazes de 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 ser capazes. Não sei se que eu sei, mas... tem que ser... ...lito... É um pouco de segurança, mas... ...migas são certas informações que não podem ser lançadas por isso... E, por isso, eu também tenho um amigo do mundo do que fazer... ...to getu, tem que ser curioso... ...e também... Né, na verdade, eu me lembro de pensar sobre o Togets. Antes, o meu irmão estava falando sobre o Togets e o Togets. O meu irmão? O que é isso? Sim, mas eu acho que o seu trabalho é normal. O que é o trabalho? O que é o trabalho? Eu acho que era o trabalho de alimentos e alimentos. Eu não sei o que está acontecendo agora, mas... Eu acho que não é só o trabalho do trabalho. O que é o trabalho do Togets? 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 Rapidinho aqui, quando eles se reclamam, sete, vamos para esse aqui, finalização, pisca, por último, cinco golpes do combo, beleza, para a direita primeiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí, vamos lá, vamos lá! Quero saber como é que eles chegaram aí mesmo. Nave, vião, sei lá, velho, sei lá, sei lá o nome daquilo, patins, né, égua, ele fica, ele mesmo se mata o miserável. Tchau. 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 O que é isso? Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Ficou um pouco mais de vergonha. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Mas não tem nada de vergonha. Então, eu não tenho nada de vergonha. E aí Hum, posso pegar aquele tal de normalizador, vocês estão tudo com LifeWash, não, na verdade só Hanabi. Esse normalizador mesmo. Cura efeitos negativos de todos os aliados. Tá, é uma coisa que eu agora não vejo efeitos negativos. Eu acho que já está aqui, mas... Wataru, qual é o que é o próximo mês? Ainda não, ainda não. Há um pouco mais de 0 e 0. Eu acho que está em cima de Luka. Luka, você está bem? Sim, não sei. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Luka... Eu acho que... 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 É... Não... Eu acho que só estamos... Eu acho que... Nós... De lugares que saem com raivaX, essas 3 emendas. E aí E aí E aí E aí A pai pedindo mesmo Pulo E aí 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 A Mala voltou. O que é isso? Eu vou pedir, Ito! O que é isso? Eu vou subir aqui de nível, porque apesar que eu já subi de nível, deixa eu só escolher aqui, tu! Ei! Tu é, tá carregado melhorado, falta ser mais dois. Outro Aqui em cima! Aqui em cima! O que você quer fazer enquanto você sabe? Senhor é os aço! Aqui em cima! Aqui em cima! Quase! Agora nós vamos nos mesmos! Você ainda está tendo à frente! Aqui em cima! Aqui em cima! Aqui em cima! Até não! Lá! É uma idéia mesmo ter usado a escleros cinese É uma idéia mesmo... Então, vamos lá. Tchau Desculpe, eu fiquei muito cansado de fazer isso Ah, desculpe, desculpe 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí Você acha que falta uma granada? Não, não é? Não, não é? Eu não adoro você. Eu estou com medo. Eu estava com medo. Eu esqueci de te fazer. Não se esqueça de te ajudar. VAMOS. Que jeito, não conseguirei. Nem resgataram, nem resgataram. O que não fica? Quando o Iwitu era um bebê O que era o pedras agora mesmo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tenha o que ter chamado! Você está indo! Peguei a caixa da esquerda. Eu não tenho jeito não, muita gente. Ah, vem vindo a Cidade do Neon. A próxima! Veja a minha força! Eu vou me guiar! Vamos! Vamos! Ahahahahahahaha! Simples, bem mais simples. É legal quando a gente já tem uma certa experiência. Ou já sabe o que tem que fazer. Beleza meu povo, como eu morri, se eu já estou atrasando poucas coisas, vou parando por aqui e se vê em breve com mais Scarlet Nexus.